Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 29 a 32, Lucas 12, 29 e 32 Nesta noite feliz, neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Vamos lá, glória a Deus Não pergunteis, pois, que a vez de comer, ou que a vez de beber, e não andeis inquietos Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas Mas vosso Pai sabe que precisai delas Buscai antes o reino de Deus E todas estas coisas vos serão acrescentadas Não temais, ó pequeno rebanho Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino Quantos podem ser amém? Essa palavra é para nós, né irmãos? Pequeno rebanho Não temais, ó pequeno rebanho Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino Olha que notícia, irmãos Se tivesse falado Ao vosso Pai agradou dar-vos um carro novo Não estaria ligando, não Uma casa própria Ao vosso Pai vos agradou dar uma casa própria Não ligo não Ao vosso Pai O agradou dar-vos Que o vosso time de futebol seja o campeão do mundo Não interessa isso não Não temais, ó pequeno rebanho Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino É o tema da nossa mensagem A vosso Pai agradou dar-vos o reino Irmãos O nosso objetivo hoje é compreender Que temos muitos sonhos Mas nem sempre colocamos o reino de Deus Como prioridade número um De nossa vida Mas a Deus Deus agradou dar-vos o reino Esse é o sonho de Deus E Ele trabalha dia e noite Para a sua concretização em nossa vida Doa quem doer Custe o que custar Ele não quer nem saber Desde que você receba o reino Amém queridos Agradou a Ele que você receba o reino Irmãos Vivemos em um mundo De constantes disputas Por prestígio Poder Riquezas Vivemos em um mundo violento Onde a busca pelo prazer Pelo domínio E pelo luxo Leva as pessoas A cometerem toda sorte Injustiças E torpesas Vivemos em um mundo Consumista Onde as pessoas Incentatas E irresponsáveis Gastam mais do que ganham Só para não se sentirem por baixo Tudo que querem É destaque social Muito mais conforto E prazer na terra Mas o que o Espírito Santo Quer te comunicar Nesta noite É que agrada ao Pai Dar-vos o reino Amém queridos? Amém? É isso que nos interessa Pastor, o que é o reino de Deus? 1 Coríntios Capítulo 4 Versículo 20 Porque o reino de Deus Não consiste em palavras Mas em poder Pastor O que é o reino de Deus? Poder Poder para curar Poder para salvar Poder para se libertar Poder para trazer vida Poder para trazer alegria Poder para trazer paz Poder para trazer descanso Para a tua alma Poder para trazer libertação Poder para viver Para sempre Este é A razão De estarmos aqui É esta a razão De estarmos aqui Conhecermos O reino de Deus Sabermos que aquilo que Deus O agradou Dardos É o que mais desejamos É o que mais nos importa Nesta vida O reino de Deus, irmãos É a abrangência Do seu poder Que se manifesta Em glória Domínio E majestade O homem quer Palavras de alta ajuda Promessa De dias melhores Filosofias Horóscopo Dinheiro Carro do ano Mulher bonita Homem rico Mas Jesus disse Que ao Pai Agradou-lhe Dar-lhes O reino Irmãos Repitam comigo Repitam comigo O Pai Me escolheu Não para viver Os deleites do mundo Mas para fazer Parte do seu reino Parte do seu reino De amor e paz Glória a Deus Porque o Pai Me escolheu Para fazer Parte do seu reino Se você pode Aplaudir Jesus bem forte Agora faça isso Com alegria Amém Glória a Jesus E onde está O reino de Deus? Esta pergunta Irmãos Pode ser respondida De duas maneiras Ele está Ao alcance De um pecador Aonde está O reino de Deus Pastor Ele está Ao alcance De um pecador Arrependido Que exerce fé Em Jesus Marcos Capítulo 1 Versículos 14 e 15 Veio Jesus Significa que Jesus Vai voltar Amém Também Mas o reino de Deus Está próximo Significa que ele está Ao nosso alcance Eu não posso vê-lo Mas ele está aqui O estrondo O índio Dos que glorificam O nome do Senhor Não sai do nosso coração É forte É glorioso Em segundo lugar Aonde está o reino de Deus? Está dentro de cada crente Segundo os coríntios Capítulo 6 Versículo 16 Porque vós Sois o templo de Deus Vivente Como Deus disse Neles habitarei E entre eles Andarei E eu serei o seu Deus E eles serão O meu Pofo Então o reino de Deus Está dentro De cada crente A humanidade Irmãos Vive como se não houvesse Amanhã Eles não A humanidade Não se preocupa Com o destino Da sua alma Pois são Imediatistas Arrogantes Obstinados E maus Mas para vós O templo Do Espírito Santo Jesus declara Não temais O pequeno rebanho Porque o vosso pai Agradou Dar-vos O reino Amém queridos? Glória a Deus Vamos continuar Qual a nossa missão No reino de Deus? Irmãos Como membros Do reino de Deus Temos que ser Submissos Ao rei Todo reino Tem um rei E o nosso rei É Jesus E a nossa missão A número um É sermos Submissos ao rei E também Temos que trabalhar Pelo reino Tá? Então O trabalho Como membros Do reino de Deus Temos que trabalhar Mateus capítulo 10 Versículos 6 e 8 Mas ide Antes as ovelhas perdidas Da casa de Israel E indo pregar E dizendo É chegado o reino dos céus Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça dai Irmãos Muitos querem Já nesta vida Assentar-se com postura De príncipes Ah eu sou filho do rei Eu sou um príncipe Não tenho que fazer nada Irmãos Você ainda é servo Recebendo Sabe As pessoas querem receber Toda sorte De reconhecimento Riqueza Privilégios Mas a ordem do rei É para trabalhar Nós somos servos do rei Não é hora De descansar E nem de enriquecer No reino A hora É de anunciar Que é chegado O reino dos céus E que Jesus Continua operando Maravilhas Salvando Curando E batizando No Espírito Santo E que em breve Voltará Para reinar Nesta terra Amém irmãos Segunda coisa Submissão E como membros Do reino de Deus Temos que ser Submissos Tiago capítulo 4 Versículo 7 Parte A Sujeitai-vos Pois a Deus Pronto É outra missão No reino A sujeição A submissão Irmãos É uma das coisas Que existe Mais importante No reino Pois o insubmisso O insubmisso Não subsistirá É fácil afirmar Que somos submissos Quando as coisas Transcorrem Da maneira Que queremos Sabe Mas basta o Senhor A seu tempo Nos conduzir A uma mudança Em especial Quando ela não atende Ao que entendemos Ser o melhor Para nós Para que o conflito Na aceitação Contra A rejeição Se inicie Em nossos corações E assim que começa O crente Se rebelar Contra o Senhor A rebeldia Irmãos Ela não é direta Contra Deus Ela começa a ocorrer Dentro da igreja As pessoas Começam a se rebelar Dentro da igreja Porque as coisas Não estão saindo Como ela gostaria Que saísse Eu acho que o pastor Não tem uma oração Tão forte Como eu imaginava Irmãos Eu congreguei Em uma igreja Eu pastorei Em uma igreja Tinha uma pessoa Que pediu para Orar Para que ele se libertasse Libertasse dos vícios Eu orei Para que Jesus o libertasse Irmãos Mas tem que haver Uma sinergia Ele queria uma oração E num passe de mágica Ele fosse liberto Dos vícios Sem que ele Fizesse um mínimo esforço Para deixar o pecado Assim não dá E como ele não conseguiu Abandonar o vício Porque ele queria Que só Deus Trabalhasse Ele não queria Que Deus exigisse Nada dele Nenhum tipo de esforço Para agradar a Deus Eu preciso fazer Algum tipo de esforço Ah, então É o esforço do homem Que o liberta Não Jesus vê o teu Esforço Jesus contempla O teu esforço E ele te liberta Sozinho Tá Ele vem e te liberta Com o poder dele Mas não adianta dizer Ah, Senhor Enquanto o Senhor Me libertar Eu vou continuar fazendo As coisas erradas Não Você precisa Dar o seu passo Tem que haver Uma sinergia Então, irmãos Eu orei E ele continuou Usando a cocaína Dele lá Aqui na É um bairro aqui próximo Depois da Vila Constância E ele continuou Usando a cocaína Irmãos Sabe o que ele falou? Pastor Eu vou te matar Você lembra disso, né? Eu vou te matar Irmãos Tá pregando E ele do outro lado da rua Não sei que hora Que vem a bala Minha cabeça E ele foi com ódio Me olhando do outro lado da rua Saindo da igreja Bravo Irmãos Se você quer libertação Diga, Senhor Eu quero libertação Mas se mova Faça algo E Deus vai contemplar Que você realmente Você está demonstrando Que você quer E ele vem E ele sozinho te liberta Com o poder dele Sobrenatural Ele te liberta, irmãos Ele é poderoso Para isso Eu trabalhei com uma pessoa Viciada em cigarro Mas ele estava na igreja Ele cantava bem Ele falava bem Amava Jesus Mas ele não conseguia Largar o cigarro Uma vez, irmão Estava conversando comigo Nós estávamos dentro da minha sala Nós estávamos conversando, né E ele falou, olha Eu estava com o cigarro na mão Estava com o cigarro na mão Desejo de me libertar Mas eu não estava conseguindo Eu queria me libertar Eu queria Deus sabia do meu coração E a minha esposa Estava na igreja E a esposa dele, irmãos Foi lá para frente da igreja Pediu uma oração Para libertar o marido Do vice do cigarro Ele estava comigo ali E a esposa dele foi orar Enquanto a igreja estava orando Para ele se libertar E montava o cigarro na mão Ele pensava assim Rapaz Que coisa horrível é essa? Que nojo Essa fumaça horrível Jogou o cigarro no chão Pegou o máximo Quebrou tudo Jogou O que está acontecendo? Que nojo Quando chegou na casa dele A esposa contou Que naquele momento Que ele estava sentindo Esse nojo de cigarro Que jogou o máximo Jogou tudo fora Ela estava orando Para Jesus libertá-lo Olha o poder Do nosso Deus, irmãos Se o teu coração Está desejoso De libertação Clame ao Senhor E faça a sua parte Deus vai te libertar Seja qual for o pecado, irmãos A gente fala do cigarro Mas tem coisa pior Seja qual for o nosso pecado Deus quer nos libertar De tudo isso Amém? Jesus não vem para morrer na cruz, irmãos Para dar margem A nossos pecados Não Ele vem para nos libertar Do pecado Perdoar o que ficou para trás E nos libertar O que viria para frente Então eu nunca mais vou pecar Se você pecar Você tem um advogado O pecado é um acidente Em nossa vida Não é uma prática habitual Se eu pecar Eu tenho um advogado E eu vou continuar lutando Para não pecar Amém? Nós não podemos nos entregar Então, irmãos Isso ocorre porque A gente sonha em viver Cem anos aqui na terra Ninguém nasce pensando na morte Pensando em longevidade Pensamos em longevidade Não vamos morrer nunca A gente sonha em estar Com uma pessoa amada Por toda uma vida A gente sonha em ter um bom emprego Em morar em uma casa aconchegante Em estar em uma igreja local Por longos anos Então criamos expectativas Como se fôssemos senhores de nós mesmos E nos esquecemos Que o reino de Deus tem um Senhor Então nos frustramos Com o fim das coisas Mas não de maneira razoável Pois se afirmamos dia após dia Que o Senhor Jesus Tem sempre o melhor para nós Por que permitir Que o nosso semblante recaia Quando ele nos direciona a uma mudança Seja qual for a mudança A morte de um parente é uma mudança Perder o emprego É uma mudança Mudar de casa É uma mudança Nós temos que nos habituar Com as mudanças que acontecem nessa vida Não podemos deixar nosso semblante cair Vamos levantar Alçar a nossa mão para o céu E glorificar o nome do Senhor Porque tudo o que acontece em nossa vida É para o nosso bem Para o bem daqueles que amam a Deus Sabe? As pessoas se frustram As pessoas Abaixam a sua cabeça E perdem a vontade e o ânimo de viver Isso não é correto Meu irmão Aconteça o que acontecer Seja sempre submisso no reino de Deus E creia O rei tem sempre o melhor para você Ainda que esta mudança Não pareça ser o que você esperava Deus sabe de tudo o que precisamos E acima de tudo o que você anseia Mas ao Pai Agradou dar-nos o melhor Ao Pai Agradou dar-nos o reino Amém queridos? Agradou ao Pai Vamos para o último tópico Entre os homens Quem é maior no reino de Deus? Mateus capítulo 20 26 a 28 Todo aquele que quiser entre vós fazer grande Seja vosso serviçal E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro Seja vosso servo Bem como o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E para dar a sua vida Em resgate de muitos Irmãos Tem muita gente insatisfeita no reino de Deus Por não estarem ocupando o cargo Que acredita que deveria ocupar na igreja Muitas vezes Sentimos que a nossa função no reino de Deus É de pouca importância Pois achamos que ser útil para Deus É termos algum cargo de destaque Só que a definição de Deus Sobre promoção É uma escalada Para estarmos mais perto Do seu chamado Ser promovidos no reino de Deus Irmãos É estar fazendo As coisas Que o Senhor quer que façamos Não importa o que é Mas se Deus nos preparou Para fazer alguma coisa Vamos fazer aquilo E com alegria Não permita que ninguém te force A receber um cargo ou função na igreja Fora do seu chamado E seja qual for o seu chamado Nunca se sinta diminuído Pois a recompensa de Deus Isso será pela nossa atitude Diante daquilo que Ele nos confiou E não pelo título do cargo Que nós ocupamos Amém? E não adianta Sentir vontade de fazer isso ou aquilo outro Se o Pai não te preparou Para determinada missão Seja útil para Deus E não para si mesmo Valorize o que Deus te confiou Faça tudo com amor Humildade E da melhor maneira Pois isso que agrada ao Senhor Igreja Mesmo se sentindo pequeno E sem importância Glorifique ao Senhor Porque Ele A Ele agradou Darte o reino E ninguém tem o direito De se achar Sem importância Fazendo parte Da grandiosidade Desse reino Como é que você pode se sentir Uma pessoa que nos faz Algo de importância Se você mesmo Faz parte deste reino Da grandiosidade Desse reino Quem era você Antes do reino? Quem era você Antes do perdão de Jesus? Quem era você Antes da mudança Que Jesus fez em tua vida? Quem era você Antes de lavar as suas vestes No sangue do Cordeiro de Deus? Glorifique ao Senhor Sirva Jesus com alegria E humildade Que Ele te exaltará Jesus Não morreu na cruz Para você ser rico Líder Ter um destaque Ser um reverendo Ser grande Jesus morreu Para que os teus pecados Fossem perdoados E você pudesse fazer parte Do seu reino Independentemente Da posição Que você ocuparia nele Amém irmãos? Por isso Sintam-se Privilegiados Nesta vida Vocês tem A vida eterna Em Cristo Jesus a conquistou Na cruz Por isso Dê glórias A Deus Quem é o dono Do reino de Deus Irmãos? Quem é o dono Disso? Hoje em dia Tem muitos falsos apóstolos Bispos Papas Entre outros Espertalhões Se fazendo De donos Do reino dos céus Assim como no passado Satanás o quis Isaías capítulo 14 Versículos 13 e 14 E tu dizias No teu coração Eu subirei ao céu Acima das estrelas De Deus Exaltarei o meu trono E no mundo Da congregação Me assentarei Aos lados do norte Subirei às alturas Das nuvens E serei semelhante Ao altíssimo Quem vocês estão Percebendo aqui Irmãos? Quem é esse aqui? O diabo O Renato está mais esperto É o diabo Mas Deus Em Isaías 14 Versículo 15 Deu-lhe a merecida Resposta Contudo Levado Levado Serás Ao inferno Ao mais profundo Do abismo Pois no reino De Deus Irmãos Só tem um Senhor Um único dono Um único rei Salmos 22 28 Porque O reino É do Senhor E ele domina Entre as nações Amém irmãos? Nós fazemos Parte do reino E o dono Do reino É o Senhor Não é o pastor Não é o apóstolo Não é o Papa Não é o profeta Não é o reverendo O dono do reino É o Senhor Jesus Amém? Ele é o dono do reino Portanto igreja Quando Satanás Se levantar Contra você Se fazendo De dono Do reino E ameaçando De arrancar O teu ministério A tua condição De salvo A tua saúde Os teus bens Os teus sonhos E a tua esperança Ouça a voz De Jesus Que não se cansa De ecoar Não temais Ó pequeno Rebanho Porque a vossa O Pai Agradou Dar-vos O reino E se ao Pai Agradou Dar-vos O reino Irmãos O reino É vosso Creia O reino O reino É de vocês E o reino Tem um dono Glorioso Um Senhor Maravilhoso Que controla Todas as coisas Amém queridos O reino Pertence a Deus E ele oferece A você Nesta noite Para que você Também possa Participar dele Tome posse Irmãos Tome posse Do reino Aleluia Não temais Ó pequeno Rebanho Porque A vosso Pai Agradou Dar-vos O reino Você pode ter Entrado Neste templo Nesta noite Com o coração Aflito Buscando Uma solução Imediata Para o seu Problema Acreditando Que isso Irá mudar A tua sorte Você está Preocupado Com as contas A pagar Mas Deus Está preocupado Em dar-te O reino Você está Triste Porque não Está exercendo Um cargo De liderança Na igreja Ou na empresa Mas Deus Está preocupado Em dar-te O reino Você está Angustiado Porque não consegue Encontrar alguém Para se casar Mas Deus Mas Deus Ele está preocupado Em dar-te Em dar-te o reino Você está Em dar-te a alegria Dar-te o reino Aleluia Agora Jesus Vamos nos colocar Em pé Santo 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 É o nome do Senhor Obrigado Jesus Aleluia Teu nome Teu nome é grandioso Senhor Teu nome é grandioso Amém 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 Amém